Aquele bagulho do chão é meio que um challenge, só que realmente é um desigualdo, entendeu? Por que é falso? Mais ou menos. Oi gente, o que vocês estão fazendo? Estão assistindo negócios de outro que os ele não estão assistindo. Muito legal, não, para. Você está com a minha pagada? Tipo, eles têm que fazer parkour, tipo, pular de bagulho em bagulho sem passar no chão. Por que vocês estão assistindo isso? Eu gosto. Posso assistir com vocês? Pode. Pode. Não estou dizendo nada ainda. É porque a gente acabou de almoçar, daí a gente veio para cá. Ai, ai. Vamos ficar só vocês dois aqui? Oi? Você vai ficar só vocês dois aqui? Você quer que eu saia? Não, pode ficar? Pode, por favor. A gente só está assistindo. Uhum. Posso pôr fome? Uhum. Chegou? Que que eu... Ai, eu não posso. Oh, moleque, estou quase caindo na cama, velho. Vai mais um pouquinho para o lado? Nossa. Mas é que estou caindo, é, mano? Juro. Tá bom. Juro. Eita. Você vai estar aqui também porque esse não cai. Obrigada. Nada. Amigo, você não quer sair, não? Para a gente deixar a gente assistir filme? Ué, mas eu perguntei se eu estava incomodando pelo final. Sei lá, né? Eu achei meio sem noção, mas eu... Ué, sem noção o que é? Tá bom, vamos assistir. É, tipo, sei lá, a gente está vendo filme, mas você que sabe. Pô, ficar aí de boa. Isso é muito sem noção. Sem noção por quê? Obrigado, eu comprei lá em Londres. Sabe o que eu saí? Por quê? Pô, porque você é muito sem noção. Sem noção? Não é? Eu falei que eu pusei bonita e falei que ele está cheiroso. O que é isso? Está brava? Não, só achei nada a ver com o que você está fazendo. Por quê? Você tem algum problema? Sim, não é por você. Oi. Oi. Estou aqui no quarto. O que está acontecendo aqui? Não sei. Sei lá, gente. Estava vendo filme. A Amanda está sendo um menino sem noção. Dá para ver. Eu só cheguei aqui e estou assistindo o time com ele. Sim. Mas isso não é por você porque é deitado. Ele falou que ele chegou assim. É, tipo, eu estava vendo filme com a Malu e a Amanda chegou para ver também. Nossa, velho, desculpa. Não, mas não, relaxa. Não, pô, fica aí. Tá, eu estou te esperando para a gente ir no shopping agora, gente. Tem coisa para fazer. Sem noção. Tá. Pode ir, então. Aonde? Você vai no shopping? Vou... Tudo mais vai precisar de você. Ah, é verdade. Fechou. Eu só vou acabar. Então... Mano. Mano, o que? Eu não estou entendendo com vocês dois. Não estou entendendo por quê? Primeiramente, eu cheguei aqui no quarto e perguntei se tem algum problema. Você não tem nada. Você quer que eu deixe vocês sozinhos? Não, não está louca. Sim. Você quer? Eu deixe vocês sozinhos? Não, mãe. Fica aqui com a gente, está louca? Nossa, Manoel. Manoel, eu não estou entendendo por que você está assustando. Não entendi. Eu não entendi porque você está se incomodando comigo aqui. Você tem alguma coisa séria com ele? Não. Então, Oxe. Então, eu não tenho. Por isso que eu estou falando. Se eu quero que eu saia daqui. Não, não quero que você saia. Não quero sair. Gente, calma. Estou vendo o filme do último Enzo. Vamos estressar. O filme de criança morre é boa. Meu Deus, Manoel. Eu só falei que ele está cheiroso. Só isso. Então, está bom. E que ele é bonito também. Você está zoando com a minha cara? Não é possível. Você está zoando com a minha cara. Você está zoando, velho. Não, eu vou sair daqui. Não, não é possível. Não, não. Não, não. Vocês estão muito sem noção. Eu não sei o que eu falei. A gente. Sobrou para mim. Você não falou nada. Não, você sabe o que eu falo. Caramba, você está muito sem noção. Sem noção. Eu só achei ele bonito. E você não vai falar nada. Obrigado, mas... Não, é sério. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não quero mais. Não, não, não. Não, não. Não, não. O que você quer que eu falo? Nada. Não, não. Fica aqui. Mas eu vou deixar vocês sozinhos. Não, não, não. Não, não. Fica aqui. Tá bom, eu quero assistir muito. Por que você vai ficar assim agora, velho? Não pode elogiar a Metal Game? Não. Você é de Londrina, né? Eu nasci em Biagana, só que eu estou morando lá. Vem lá no jogo. Você mora sozinho? Não. Meus pais moram lá, só que eu sempre fico sozinho em casa, porque eles viajam muito para o rodeio. Ah. O pai é narrador. Eu queria muito conhecer lá. Bom, é da hora, tem bastante feio da hora para ficar também. Não tem lugar na sua casa? Não. Tipo, tem o quadro de visitas lá, mas sei lá. O quê? Vai surtar. Não, velho, sai do meu quarto. Não, é sério, sai do meu quarto. Sai! É porque é seu quarto? Tá, mas agora é. Sai. Não. Mano, você é muito sem noção. Sai daqui. Eu só perguntei seu lugar na casa dele. Então tá bom. Tá, sai agora. Manoel, sai da casa. Cacete, meu. Eu estou te entendendo. O que tem? O que tem o quê? Por que você está surtando aqui? Tem como você sair? Não. Tem como? Não, eu cheguei aqui. Ó, eu cheguei aqui. Sai, velho. Eu cheguei aqui. Tá, mas agora tem. Agora tem, agora tá tendo. Você tem o problema. Exatamente, ele é bonito mesmo. Amanda, sai. Por quê? Não, mano, é sério. Então eu saio. Sério. O que é isso, Manu? O que é isso? O que é isso? Vai sair por quê? Porque eu quero. Também. Caramba, velho. Ela tá muito puta. Eu não esperava você responder ela, velho. Nem eu. Não tem que ter aquela. Ai, gente. Ainda bem que ela não viu a câmera. Caraca. Não, quando ela foi, ela não foi te empolgando. Ela te bateu. Sim. Vamos atrás dela. Onde é que será que ela foi? Acho que ela tá no quarto dela. Manu. Manoel. Manoel. Vê. Sai. Sai daqui. Não, sai. Por favor. Por favor. Por favor, o que é isso? Você tá gravando. Eu acabei de ver. Por favor, Manoel. Não fica bravinha. É só um vídeo. Não interessa, Manoel. Não me irritou. Não, sai. Você também, Janel. Pode brigar. Briga com ele sim, que ele participou. Ele participou. Ele sabia da trollagem. Sabia. Ele sabia. Nossa senhora, é maluco. Não põe aquela baixinha, aí eu sou grandão, aí eu já falo, senão não tem como ver isso. Não tem como. Olha que ódio de vocês dois. Amiga, é tudo uma brincadeira. Você acha mesmo conhecer uma pessoa inconveniente? Vou postar pra todo mundo ver como você é ciumenta, maluca. Tava me expulsando do quarto. Você viu, né? Quando você chegou lá, a gente ficou chocada. A gente falou, nossa, eu não esperava. Você respondeu. Sai. Para de ser assim. Olha lá que folgado, gente. Para de ser assim. Vou postar. O canal é meu. Porque tu ajudou, agora tu não vai admitir. Você deu moral. Eu dei moral? Onde que eu dei moral? Agora vocês vão me expulsar do meu quarto. Você vai fazer eu sair daqui? Não, você não vai sair daqui. Você não vai sair. Vou fechar a porta pra você ficar aqui. Eu já falei que eu tô maluco. Olha, é uma trollagem. Trollagem. Mas peraí, só deixa eu ir dar um negócio. Por que você tá com os filmes? Não tô com os filmes. Tava. Eu falei, tava. Ai, que ódio. Tava. Tava mó esquisitona, né? Me surtou. Surtou comigo. Surtou comigo. Olha lá, ela sem graça. As bochechinhas dela vão. Para, ela vai te dar um soco. Vamos parar com isso. Já entendeu como é trollagem, né? Tá bom, já entendi. Tá satisfeita? Não. Agora vamos finalizar o vídeo bem feliz. Como se tivesse tudo bem. Por favor. Não, eu ainda tô brava. Para de ser brava, então. Por que você tá brava? Por que você tá assim? Oh, oh. Olha o dedo. Oi, oi. Eu sou a Manda Bolito. E eu sou a Zanella. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Uhul. Bom, gente. No vídeo de hoje, olha só. Eu sou uma pessoa diferente que vocês nunca viram aqui no canal. Ei, gente. E a gente vai trollar a Emanuele. Aqui tem coragem. Nossa, não. Tá preparado? Não. Você está preparado? Porque eu também não tô. O que vai acontecer no vídeo de hoje? A gente vai... Tipo assim, eu, na verdade... Não, peraí. Ela vai estar brava comigo. Vai. Não, não, não. Vai. Não vai ser brava. Isso é óbvio. E comigo também. Porque a gente vai... Tipo assim, a gente vai fazer... O Zanella vai estar no quarto com a Manu. Vamos dar um jeito de os dois ficar lá sozinhos. E aí eu vou chegar lá super... Qualquer coisa de chegar lá pra ver um filme. Chamando pra ver filme. É, interessante. Super pimpózinha. Vou abrir a porta do quarto, interrompendo os dois. Vou sentar do lado do Zanella. Começar a dar em cima dele. Nossa. Começar a chamar ele de lindo, de cheiroso, de... Ah, mas ela fala que ela não é estimenta. E fala que a gente não tem nada. Então acho que ela não vai ficar brava, vai. Aham. Sei. Olha, eu acho que sim. A Manu ali só fala, né, gente? Vocês conhecem ela, né? Aí na hora... Enfim, eu só quero ver qual vai ser a relação dela, gente. Eu acho que ela vai querer surtar com a gente, sério. É, eu não sei. Eu quero muito ver essa. Ela só não vai querer me bater. Só isso. Eu acho que não. E eu? Você talvez. Você talvez. Mas enfim, gente. Antes de começar o vídeo, vai deixando seu like. Se inscreve aí embaixo no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E lembrando que sai quatro vídeos por semana aqui no canal, ok? E é isso. Vamos lá. Partiu, né? Qualquer coisa, eu entro com o seu celular e eu coloco ali. Aham. Fechou. Bom, gente. O vídeo foi esse. A Manu ali. Gente, a Manu ali tá muito grande. Ela gostou muito do vídeo. Ela amou, né? Como a gente pode ver aqui. Não vou dar tchau. Por favor. Vou falar nada. Eles não têm culpa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Ninguém tem culpa. Enfim, gente. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like. Vem cá. Se inscrever aí embaixo no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que sai quatro vídeos por semana aqui no canal. A Manu ali amou a trollagem, né? Segue a gente no Instagram. Arruma, manda bolito. Eu não vou falar. Eu, Maria. A Manu ali é oficial. Fala o teu. Eu não exanela só. É isso. Tchau. Para de ficar brava agora. Tchau. Apaga. Não tá. Apaga. Apaga. Tchau. Tchau. Tchau.